Fala pessoal, beleza? Aqui é Vinicius Salve e vamos continuar com o nosso querido Warcraft 2. Tivemos aí diversas missões, na última também, onde a gente tem um herói para proteger. Não foi diversas, mas a gente tem um herói ali para proteger, mas na verdade, se vocês assistiram o vídeo anterior, teve um momento que ele esteve perto da morte, mas os deuses nos ajudaram e ele não morreu por algum motivo, tá ligado? Então, porque a gente tem que proteger, né? Esses heróis, eles não podem morrer, mas beleza. A gente passou, não tranquilamente na última fase, demorou até um pouquinho mais o vídeo, mas conseguimos concluir a nossa missão, o que é importante. Coisa que vai, que aconteceu e que pode acontecer bastante futuramente é que a gente estava sendo atacado por grifos e pela terra, né? Antes a gente era atacado pelo mar e pela terra, que dava para controlar. Agora, os grifos é pelo ar, que eles podem vir a qualquer momento, tanto que a base deles estava trancada, rodeada por rochas e a outra base nos atacava por, né? E na verdade, a outra base nos atacava com soldados, cavaleiros, balesta e depois decidiu nos atacar com também os grifos, cara. Acho que até isso foi a derrota deles, né? Gastaram muito dinheiro. Dragão e grifos gastam dinheiro da porra, beleza? Então, vamos lá. Ato 3, o grande mar, o grande oceano. Ih, rapaz, eu falei sobre os mares no vídeo anterior, olha aí, ó. Foi só abrir a boca. Invasão orc, vem! Soldados estão se escondendo. E muito mal, pelo visto. Tomou na... Ih, vocês estão se escondendo, cara. Batalha? Só entrou 3 grunos, mano. Aí era 2x3 já, dava para tentar alguma coisa. Ou não, né? No jogo de estratégia, eles têm a mesma força, mas na vida real, os órgãos se detonam. Após a tomada do castelo de Nova Stormwind, você busca em vão pelo livro de Medev. À medida que você revolve os escombros da fortaleza humana derrotada, acaba descobrindo o cadáver de um soldado e um punhal ao lado dele. Os espiões do clã do Bleeding Hollow confirmaram que esta arma foi fabricada pelos armeiros de Alterac. Estes humanos são os mesmos que estavam dispostos a trair os seus próprios irmãos. E talvez eles tenham roubado o livro de Medev para executarem seus propósitos. Eles se arrependerão desse ato. Para viajar a Alterac, primeiramente é necessário estabelecer superioridade naval sobre a aliança. A base em Kul Tiras sempre foi a chave para o poder da armada humana. É necessário que você estabeleça uma presença forte no grande mar, a fim de destruir Kul Tiras e se preparar para ir à Alterac. Kul Tiras e se preparar para ir à Alterac. Kul Tiras e se preparar para ir à Alterac. Como isso fosse incomum e falou que traiu, então está acostumado. Estou acostumado para carals, vocês orcs estão começando a ficar acostumados de ser traído pela sua própria raça. Os humanos é totalmente normal meu querido. Totalmente normal, eita. Isso aqui que eu falo que é início de base Um peão E no caso era só um peão que era pra ter Então essa base ainda está um pouco avançada Cuidado com esse peão Não vá pra lugar errado Porque em toda volta Aqui tem inimigo Se a gente ir com esse peão pro lugar errado Ele morre e acabou o seu jogo Mas por que a gente vai lá pro lugar errado? Porque tu quer descobrir a mina de ouro Que na verdade está aqui Então tenha cuidado 85 nessa mina de ouro Já vamos lá Comida A gente só tem um Então Tem lá mais gente Temos uma torre de vigia Eu tenho um engenho Vou chamar um gruno Já chama gruno Não é batalha naval Podia ter esperado os peão Pra pegar magia É batalha naval Que a gente tem que fazer Na missão Mas não quer dizer que não vão vir Por terra também Não vão vir pelos ares também Então tudo é possível Nossa missão É construir Pra que construir Cinco artilheiros? Não é cinco plataformas de azeite Nem nas outras missões É cinco artilheiros E destruir todos os barcos inimigos A gente teve uma missão Que A primeira lá Construir quatro artilheiros Um artilheiro E construir quatro Era quatro plataformas de azeite Depois apareceu uma outra missão Que eu acho que foi até no Dark Portal Recentemente Que era destruir quatro Plataformas de azeite Ou cinco Não lembro Ou destruir todas Eu já não lembro mais E a gente tem que destruir um artilheiro Que colocou o nome E aqui a gente tem que construir Artilheiro E destruir barcos inimigos Se aqui tem barco E tiver grifo Cara Eu vou Ruxar Mano Mas eu lembro que eles falaram Do clã verde O clã verde Tá sempre nessa De chamar grifo Eu vim com uma serraleria Isso é Cara de grifo Tá ligado? Vamo lá Vamo lá Eu já tô com uma torre Aqui né O jogo me dá uma serraleria Junto Ele quer que Eu me proteja De alguma forma Chamar mais Não sei Eu não sei ainda Essa que é a realidade Ih Helicóptero já aqui Helicóptero verde Eu falei que era Era mesmo O clã Que a gente Aniquilou E eles vão se vingar Ou não Ou a gente tá avançando demais Encontramos o clã De novo Tá acabando Tem que fazer comida Beleza Vou fazer outra comida Fazer loja Fazer loja Daqui a pouco A gente é atacado Tô pressentindo Esse helicóptero verde Tá muito querendo Ih Essa base Lixo Pode mandar grifo E essa base Vai ser detonada Pelos grifos E eu não tenho Nem troll ainda Foda Vou fazer a porra Vou chamar um troll Boa Chamei um troll Tem bastante grana Aqui né 80k Eu considero Como bastante Cuidado Pra onde tu vai Cortando tuas árvores Trompe Paredo Deixa eu chamar mais Bruno Visto Para trabalhar Preciso mais de ouro Eu posso Foda Mais Devolve Fazer mais torre Eu falei Nível 1 Pelo menos Passo Ferrar Beleza Os azuis Já vieram nos atacar E aí Sabe Tem helicóptero verde Tenso Devolve essa madeireta Não precisa ser Uma serraleria Pode ser aqui É burro Olha o mar Olha o mar Faz tempo que a gente Não joga no mar Estou com saudade Das tortugas gigantes Dos book pesado Diogo E do destruidor troll Fazer mais uma torre Depois eu vou me prevenir Para caralho Toma Lixo Morre Vem para cá De novo Para te ver Senão vai ser Só a eterna morte Chamar mais uns dois Troll Ficar protegido Opa E aí Beleza Cavaleiro Lixo Será que o meu torre Vai atacar o cavaleiro Não sei se isso é interessante Vamos pegar madeira Que eu já quero Ir para a segunda Casa Pode vir Pode vir Pode vir Eles estão atacando Muito por terra Eu vou fazer uma herreira Vou melhorar meus soldados Fazer do lado Da serraleria Aqui mesmo Pode recuar Vocês não estão tão bem Assim não Eles estão mandando Só soldado e arqueiro Bosta Fui lá Construir herreira E aí Que foi que me Estou sem comida Eu jogo demais Estou sem comida Ah não vou ter Tenso Chamar mais uma galera Para cortar Todas são Todas são Né Estão Hum 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 Não estou terminado Quero estou terminado Nossa Eles estão querendo Estão nível 2 Eles vão nos invadir Direto Madeira Niche de madeira Niche de madeira Hum 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 Madeira Madeira A torre ia alcançar Se fosse de canhão, eu acho Tem mais alcanço Eita Meu Pux Seus porra Eu sabia que isso ia rolar Vou ter que fazer uma torre aqui Que é a armadilha do ano Pode me matar, filho da mãe Você caiu na minha arma Quem mandou? Trabalha, filho Sei que vocês estavam sendo atacados Não trabalha aí não Tem que trabalhar pra construir mais torres Eles só atacaram com um grifo Essa foi a nossa sorte Chama mais um A gente tá sem comida Tron preparado Nível 2 São nível 2 Não, velho Por que que vocês apareceram? Acho que era cavaleiro no meio do mapa Beleza Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não troca, deixa eu aumentar a força deles, não. Segunda casa, chamar o ogro daqui a pouco tá chegando o cavaleiro aqui. Construir mais... Sério que vocês não tem madeira? Quero fazer avião também pra olhar nas redondezas, né? Nas fucking redondezas. Estou sem madeira, filhos da mão. Consolados. Viu, dois ainda. Depois de criar o avião... Eu vou pros barcos, cara, que tá vendo grifo, irmão. Só isso mesmo que eu ia falar. Somente isso. Bom, claramente esses azuis tão no mesmo terreno que nós. Mas não tão através da água. Porque eles só invadem assim quando tão pela terra, né? Então não é mais a ilha que nós, no caso. Tá, vamos lá. Fazer o... Leia-avião. Aí já tem madeira. Oxê. Vamos melhorar aqui. Provavelmente não criarei dragões aqui, porque aqui tem barco e dragão. O grifo contra barco é easy demais morrer. Por isso que eu já vou pros barcos, cara. O grifo não vai trocar com meus barcos. Esse é o esquema. Pra conterar esses grifos é ir nos barcos. Mas eu não tenho certeza a melhor localização... Eu já vou fazer ogro, porque eu quero saber de nada não. Tô meio sem, né? Tem onde fazer só. Já tá o nível 3. Só por ele já dá pra ver. Tá. Cortar a árvore. Tenho comida. Pouca, no caso. Preciso demais. I need mais comida. Nossa, achei que um ia atrapalhar o outro. Beleza. Ó, sempre os perdidos. Olha, eu vou ser atacado. É GG, né? Eu também tô nível 3, rapaziada. Tão brincando. Ih, solados. Não, não, não. Vem, venha, querido. Ih, é o barco dos verde. O grifo dos verde e o barco dos... É errado. Opa, tem um negócio aqui. Será que eu tenho que criar uma catapulta pra... Esses barcos, corno? Por que que vocês... Nossa, mano. Não tem que criar barco pra ontem, cara. Eu vou tentar, foda-se. Tentar... Deixa eu ver. Por que que esse barco tá aqui, mano? Não sei. Vamos fazer o... Bastanto. Vamos lá. Fazer aqui, ó. Tem que criar 5 artilheiros. Vou ter que chamar uma catapulta. Não. Recua. Nossa, o cavaleiro não esperava. Apareceu um ogrão nas suas costas. Um ogrão. Da hora demais, né? Esse barco aqui, ó. Só lá... Nível 5. Que pôr é essa, velho? Os verdes, né? Tão pelo mar e pelo ar. Se não é uma cera interessante. Ai. Esse barco aqui, só lá, 3 dragão Ruiz. Nível 5, só lá, 5. Tô meio que exagerando, mas vocês entenderam. Deixa eu melhorar meus... Meus amigos. Tô atacando o meu peão, é sério? É sério? Meu Deus. Tive que atacar o meu barco. Uh, nice, nice. Catapulta já começou a trabalhar. É isso que eu tô falando. Começou a trabalhar. E aí, galera, como é que tá esse ouro aí? 39k. Tô com 15k aguardar. Se aparecer submarino, eu tenho um avião. Tá escondendo o meu ogro aí, pôr. Tá escondendo o meu ogro aí, pôr. Tá escondendo o meu ogro aí, pôr. Solado. Boa. Nice, catapulta. Dá uma ajuda ali, ô. Era pra me deixar a torre cuidar um pouco, né? Beleza. Já vou pra terceira casa? Bora. Vou pensar muito por quê, né? Não vou nem melhorar meus trolls, cara. Eu vou ter barco. Por que que eu vou melhorar troll? Fazer merda, né? Achei que tinha mais que um. Não. O que que eu tô fazendo? É muito corno, né, mano? Deixa, deixa, deixa. Agora vai. Eu gostei dos trolls atacando a torre, que nem os arqueiros atacam aqui. Ah, não, né? Pelo amor de Deus, né? Tacou a catapulta. Tô com medo que os barcos venham, né? Nem sei quanto de azeite tem aqui. Tamo voltando aos mares. Isso é interessante. Tem uma... Uma base verde aqui. Não é a base aqui, né, deles. Tá muito perto. Tá muito perto. Tá na metade, ok? Canhão. Puta, né? Não é espaço. Aí, fodeu, né? Não foge, eu não sei se tem barco aqui. Ih, rapaz. Criei cedo demais? Os azeiteiros? Não, não, não. Não! Deixa a minha catapulta! Ah, mas quando eu criar os barcos... Eles estão atacando! Vou criar mais ogro, né? Vai ser necessário. Nossa, eu estou com uma grana! Nice! Fazer mais azeite. Eu gosto sempre de fazer cinco, cara. Por algum motivo. Toma, Ale! Dois helicópteros. Isso aí, a máquina controla dez helicópteros ao mesmo tempo. Não tem boi pra máquina. Entrego azeite, pô! Ah, não é coisa, né? É submarino. Ah, não! É um canhão! Que? É a torrezinha. Me encantaria! Tá, faz uns troll agora. Eu vou precisar. Tinha que criar uns... Book pesado, né? Mas até. Vamos ver. Vocês são chatos, hein? Quero ver a base de vocês. Vocês são muito chatos, rapaziada. Será que vocês têm um ouro pra compartilhar com nós? Eita, porra! Eita, porra! Já vamos botar ele nível cinco, né? Certo. Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Vamos criar um book pesado do ouro. Ó, começaram a vir com o cavaleiro. Não estão nível cinco. Vocês estão meio noob, né? Eu já vou deixar esses ogromagos, porque eu vou invadir a base de vocês já. Eles estão enchendo muito o meu saco. Hum... Deu ruim. Nossa! Toma! Vale! Aí deu ruim. Ele vai destruir o meu barco. Eu vou destruir a torre antes. Tantaria! 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 Tá nível dois, hein? Uh! Foi destruído! Tantaria! 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 Eu tenho um avião. Nossa, não tinha visto. Eles são chatas, hein? Meu Deus. Meu amigo. Estava mais ouco. Eu queria ver a base azul, que eles estão enchendo o meu saco. Devolve o azeite. Legal. Opa, tem mina de ouro aqui. Eita, 107 mil? Que? 107 mil, cara. Meu amigo. Vamos lá. Não tem azeite. Cara. O que a gente vai fazer para pegar mais azeite? Cadê o avião? Puta, esse cara invadiu o lugar errado, né? Faz mais avião. Era para mim ter procurado mais azeite. Ogo e o mago. O ouro e madeira a gente tá legal. Comida aqui vai faltar. O cara tão pegando madeira lá, né? Um pouco longe. Um pouco longe. Pá! Só deixa longe das torres o resto, né? Lembrando que o grifo enxerga essa porra também, né? E aí, tá o nível 5? Não. Eu já tô o grumago, cara. Vou ficar, cara. Vou ficar, calma. Vou ficar o grumago. O grumago. O avião, procura mais azeite para nós. Vamos lá. Toma, né? Ajuda aí, Tortuga. Vamos lá. Gostei. Não, não seja burro, velho. Vocês são muito burro, mano. Meu Deus, cara. Vocês gostam de ser burro, cara? Eu vou invadir essa... Tem 107 mil de ouro aqui, cara. Nossa, meu ouro tá seio. Bateu até vontade de fazer dragão, cara. Eles tão sendo solados, rapaziada. Eu já sou o meu mago. Falta só meter o sangue agora. E o resto tá tudo certo. Eu não consigo ver a base, cara. Você vai me seguir? Não. Ué, quantas... Ih, eu tô criando Tortuga. Pera, não é Tortuga, filho. É um pouco pesado. Não tem azeite, filho. Ué. Putz, cara. Putz, vai ter que atacar, irmãos. Estão destruindo o meu azeite, cara. Nem vi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Aí, deu ruim. Filho da Pru. Tem só 1.800, cara. Nossa, agora é 2. Já era. Então já era. Pior que eu não tenho muito azeite, cara. Ô, seus coros. Corre, velho. Vem, vem. Isso. Já era. Um já era. Chega de instagram,Viu, com um café. Ai, não. Ele foi aqui. Isso. Não e vai ser automático poetas. Não e vai estar nãozinho o sucesso amado. am. Ele foi. Se você lança. Que não há, você rei dizer. É isso quando torna a limpa. Não o peço amado. Não éis, não éis. Não éis não. Não ais. Não falta o sucesso abandonado, codez. Tá bom. Não, não. Eu não tenho getsa. Não será isso demais! Já tem o sangue Ah lá vem, olha eu vou invadir essa vaso Mas vocês estão enchendo muito meu saco Meu amigo Preciso demais Ah meu avião tá lá né Eu fui procurar o azeite e não né E não fui procurar na real Mas eu quero que você trouxe essa base, estão enchendo meu saco Opa, casa de soldados, achamos a base Segunda casa, ok Ih, eles não tem mais ouro cara Ih, eles estão na merda já Por que que tu ia atacar por aí né Olha por onde tu veio me atacar mano Nossa, acertou até o avião Ih, rapaziada Acho que deu um ruim pra nós né Não tem azeite Não tem azeite Não tem azeite Agora tem né Que isso Troca não Destruiu minha catapur Não preciso mais dela Seu noob O meu de baixo lá foi destruído, mas era pra mim ter mais Vocês são muito chatos rapaziada 4x1, vocês não tem vergonha não? Entrega a porra do azeite, caralho! Meu amigo Pior que eu preciso de azeite, cara Esse é o pior Vamos achar o azeite É, agora tem que achar Cara, não tem o azeite mais perto aqui, não? Deixa eu ver um mais pra cima Não tem o azeite mais Não tem o azeite mais perto aqui Não tem o azeite mais perto aqui sechs 10k Emos Ele estão guardando esse azeite Steve Caralho, cara O que que eu faço agora? Vou ter que pegar essa porra de azeite. Pegar um peão e lucrar um pouquinho no azeite. Deixa eu ver. Oh! Precisa de um... um avião. Estão atacando! Sim! Nós estamos atacando! Sim! Espantaria! Dá pra vocês focar? Deixa eu botar a defesa em vocês pelo menos, já que eu não tenho azeite. Por hora? Opa! Eu vi Anx! Sim! 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 Burro pra caralho! Como eu vi? Isso eu não sei. Ah, meu avião. Estamos atacando! Não troca! Ele tá nível 2, né? Me encantaria! Seu nicho! Já terminou? Me encantaria! Tem alguém atacando! Ah! Tem alguém atacando! Porra do caralho! Aí, entrega o azeite aí! Me encantaria! Pior que isso aqui é só 10k, mano. Quero mais. Quero mais... Eu quero é matar esses cornu, é isso que eu quero. eles não tem mais ouro que que eles vão fazer será que eles têm um ouro reserva aqui que eles vão fazer essa ilha é bem extensa né e será que tem um limite e esse ouro dele já era não é coincidência que sempre eu não acabo ouro dos cara vou lá atacar eles e é pura cor eles não tem mais ouro e aí eles têm bastante torre isso é uma grande é verdade e aí eu fiquei sem o agora eu tô sem ouro também e eu tô sem ouro o que é isso aí imagina se eu não crie um transporte aqui como é que vai ser o negócio e aí e nós e quase que eu falei aqui cara na bem que eu tenho bastante dinheiro reserva e aí a nossa dois não destruíram é brincadeira e aí e aí e aí e aí e aí e aí Nós estamos atacando! Criou o transporte aí, caralho! Nós estamos atacando! Cantaria! 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 Nós estamos atacando! Cantaria! 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 Ele travou e não ataca, mano! Caralho, velho! Oh! Quem é que está acertando o barco? Cantaria! Que que é isso? Cantaria! Nossa! Meus peão foram solados! Eu estou sem peão! Que que é isso, gente? Cantaria! Cantaria! Por uma balessa a gente foi solado, cara! Que que está acontecendo nesse jogo? Que que está acontecendo? Meu amigo, cara! Que que está acontecendo? Eu tenho muita torre para destruir! Tem uma galera ali, né? Acho que eu vou fazer uma catapulta! Mas tem gente ali! Se não tiver uma catapulta só lá! Tem um! Matei bastante! Aí deu uma complicada! Cara! Tem 100k ali dentro! E eu necessito desse 100k! Não! Nos seus corno! Tem algum problema... eleration! Também não enslaved! Tem o quê? Tem dep 쌓 wins! Tem contra quando eles falam queулas não deu instagram! Também infiltriam. Mentira amiga! Está perigoso para mim. Eu queria ficar em um corno acima. Lítio. Eu falei que um barco só lava três é um pouquinho de exagero, né? Eu sabia que estava exagerando um pouco, mas não esperava tantas. Tem que ser na estratégia, né? Tem que esperar carregar a bala, daí depois tu vai. Ele não atira tanto seguido assim. A gente pode consertar esse barco se a gente quiser, tá? Só que nem esse a gente tem que botar não reparar, né? Porque senão ele entra no barco. A gente está pegando azeite, é isso que importa. É isso que importa, né, cara? Eu vou criar uma tortuga para destruir com essas pessoas. Vamos destruir a refinária. Vamos destruir a refinária. Eles estão atacando! Acabou o dinheiro deles. Eles estavam chatos até acabar o dinheiro deles. É arriscado isso não? Meu amigo. Faz barco aí agora. E agora dá. Estava pensando se eu faço dragões ou não. Nós estamos atacando! Isso já era. Está morto. Eu vou botar os peões agora para pegar o outro. Marcaplasia! Marcaplasia! Atacando! Pode morrer pela minha carta da puta. Dois aqui? Meu Deus! Eu vou botar os peões. Não vou botar as peões. Não estou ficando. Eu não estou aí! Você está me pegando uma deite. Tem bastante? Mas eu tenho bastante! O cara não pode parar de pegar ela. Se é certo! Eu estou com medo! A base azul parou de me atacar. Não vou bater nada. Humm, Boss... Cara, isso não ficou interessante... Boa! Boa! Tem essa torre que é perigosa que tá aqui, né? Pra você se destruir ela. Ah, mas tá na merda. Se eu quero fazer uma conta básica, cada dragão dá 2.500. 10k dá 4 dragões, né? Então, 100k vezes 10 dá 40 dragões. Vamos gastar todo o dinheiro da mina pra 40 dragões. O cara não sabe se vai dar bom. E a missão claramente é... Opa! Construir 5 artilheiros e destruir todos os barcos inimigos. Então, artilheiros só tem 1. A gente pode destruir tudo e depois construir, né? Se a gente quiser completar a missão, né? Tá. Agora eu precisar de bastante ogro. Pra invadir aquela vasa lá. Eu já quero concluir hoje aqui. Opa! Me encantaria! Não tem mais tortuga? Ô, tortuga. Nossa, tortuga apareceu, cara. Vou criar dois aqui. Criar mais alguns aqui. Upar eles. Ah, não tem ouro. Deixa eu... Trazer um espião, já que é cento e poucos, né? Uh, carai. Daqui a pouco eu vou ficar sem azeite. Eu vou lá desproteger, né? Aquele azeite que tá lá. Será que daqui a pouco acaba o ouro dos verdes, né? Esses aqui são azuis, né? Tão vazio? E eles têm submarino, né? Uh, shit, shit. Chips... Avião? Avião! Meu Deus, cara... O que fazer isso comigo? Se eu errei, feio, errei... A parecia? Toma, era só um, vai parecer que era dois Ah, para, né, cara? O que? Meu Deus Vou precisar criar Torre, né? Para, né, seus nichos Meu Deus Vem, seu lixo, caiu na armadilha Caralho, é foda Por que que tinha muito... Ah, não Lá vem os cornos Meu Deus Para, preciso dessa torre Ele tá matando, enquanto isso Vem, que só tem um pegando ouro, cara Isso é muito perigoso Ah, cura, mano Ah, eu não quero Quase morreu Vou ficar sem dinheiro Ah, sem dinheiro Tacando a comida Meu amigo, né, cara Conserta essa bola, mano Eles são muito chatos Quase Apesar que eu tenho uns pião aqui, né Quase fiquei sem ouro Para Chamar pião Meu amigo Assim, não tem nenhuma utilidade Por enquanto invadir eles, tá vendo? Aparentemente Cadê meu avião? Explorar o resto aqui Bem, onde tá essa base verde? Tirar todos os escuros do mapa Ah, não 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 O barco construído, você está trabalhando. Por enquanto, eles não serão possíveis. O avião foi destruído. Encontramos a base verde. Eles têm a primeira casa que nem outra vez. Filha da puta. Estão atacando. Estão atacando. Estão atacando. Pega o ouro rapaziada. O barco conseguiu. Listo para trabalhar. Terminataria. Ele está nível 5 ou 3. Lembrar disso Não Agora a gente vai pegar um ouro bacana Está vindo mais Não 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 Eu vou trabalhar todos. Esse pássaro está me zoando. Nós estamos atacando. Todos nós. Para que eu estou aqui. Eu não gostaria. Eu não gostaria. Estou até que demorando nessa fase. Não é uma fase tão complicada, mas eu quase me compliquei por causa do ouro. Unicamente por causa disso. Agora eu estou pegando um ouro bacana. E os artilheiros lembrando que é isso aqui. Por que o cara vai construir cinco? Menor ideia. Eles têm barco, esses fornos. Sim, eles têm barco. Ó, barquito. Submarino. Mais barquito. Estamos na base deles ainda. A base deles é pequena. Mas tem bastante torre que nem a base do azul. Não, não é a base deles não. Que porra é essa? A ilha deles são minúsculas. Eles estão divididos em duas ilhas, cara. Meu Deus. Ó. E esse ouro aí? 35 ainda. Ixi, mano. Um fantasma. Perfilo. QueTHIS? Em distancia. Mas 5 escada. Já está na mão. Pegue azeite. Azeite rapaziada. Azeite! 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 Pode ser dois mesmo. Vou criar uma refinéria. Essas refinéria não contam como... Matar ele primeiro. Isso. Azeite! 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 O barco foi destruído. Azeite! Azeite! Eu acho que sim. Eu acho que era um grif... Para de patrulhar, pô. Estava dando os nervos. E eles não vão mudar a direção quando ficar pronto, só depois que ele sai. Opa! Nosso dinheiro tá crescendo. Vamos fazer barquito. Acho que vocês não trocam, rapaziada. Vou botar sangue aqui, não vai ter chance para vocês. Eu vou destruir essa base. O meu avião foi destruído, eu mandei ele ir lá embaixo. Sem comida. Isso aqui é um aviso quando você tá no... No time dos humanos, e você começa a ouvir isso aqui. Apesar que quando eles fazem isso aqui, eles já meio que estão na tua base, tá ligado? Eles fazem instantaneamente, eles não demoram que nem eu. Mas quando tu ouve isso, quer dizer que eles estão te atacando. Entende... Tem ouro para consertar, eu devia até atacar das torres. Isso é trust. Meu novo ataque vai surgir efeito, eu acho. Nem sei se eu faço nível 5, mas é uma boa, né? Tem umas 3 mil de azeite. Eu estou com bastante barco. Não dá para... Oh, porra. O barco construiu, nós estamos atacando. Para com isso, porra. E a torre que não ataca? Fela da mãe. Deixa eu pegar um aqui e enganar ele. Não, deu. Deu para enganar o mestre. Caralho, velho. Vem cá, Alex. Aqui, olha. Ele não vai porque ele está atraído pelos outros. Vai tomar no seu pru então. A gente está com uma grana reserva foda. Boa. Boa. Ihhh. Ihhh. As pessoas estão meio que atrapalhando. Ihhh. Não são um pouquinho assim, né? Ihhh. Não amando eles. Não estão querendo ofender. Ihhh. 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 Apesar que tem um pegando madeira, mas daqui a pouco acaba na sua madeira, tá ligado que a madeira é fada, né? Não para de matar meus peão, mas agora eu tô fora de risco. Já era os barcos? Já. O Paris é nível 5? Caralho, 3 mil diacete, meu amigo. Tem quantas deixas ainda? Tá bom. Acho que eu não preciso mais, acredito eu. Só faço um pouquinho mais de jogo, porque esses aí acho que não vão dar conta. Oh! Meu amigo, eles tão cheirando. Me encantaria! 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 Vai rápido! Me encantaria! 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 Me encantaria e tem mais 35 calo em vixe maria e eu focar nas torres eu consigo fazer uma invasão eu acho e eu já vou tentar porque eu sou meio coisa e o craze da cabeça vamos lá mata gira esse é meu negócio né cara eu destruo todas as bases depois eu vou para a missão que eu gosto da limpar os mapas como falei eu ia fazer isso mesmo tendo missão diferente geral vai torre torre esquece o resto só nas torres aí ó isso cara já era eu acho que já era minha gente era e tem mais torre e destrói essas torres vão nos matar individualmente que eu conheço elas um vai para um lado outro vai para o outro daí já viu a merda que vocês querem consertar vocês nem eita eita cai na merda mais gíria ô porra e aí o nível 5 bora e bora que a gente vai fazer o crime agora olê crime fazer o crime eu chamei outro avião tava sem comida tava sem comida não não é pião não é avião é avião é avião é avião ó o crime nem troca nem troca não troca ninguém troca aqui cara é o nível 5 agora tamanho demoramos sim mas tá o nível 5 o ato vai completar a missão de destruir todos os barcos que destruir a base assim mas ainda falta o artilheiro é perigoso o nosso submarino já era né da bem que eu fui o avião e aí o nosso submarino não já era não e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos destruir as torres Vamos destruir essas torres Boa Outra torre Você não manda eu soube o marido Opa Vamos lá rapaziada Eu vi, eu vi onde estava Não era aqui, é um aqui Atira Boa, eu vi cara Não adianta se esconder Errei, errei Nossa, estou errando tudo Avião, acude Estou errando as localizations Ah, olha onde ele estava Esse ligeiro, estava encostado em mim Destrói essa porra Porra A gente não tem É sobre o marido Aqui é o beijo do ano Claro que você é burro Acho que vou ter que fazer mais barco O problema é que a gente não tem mais azeite Nossa, azeite longe pra cara Deu ruim Deu ruim demais E destruíram uma torre nossa E destruíram uma torre nossa Ai, não foi good não A gente perdeu aqui Mêê, como? Como? Como, cara? A gente perdeu lá Não entendi a nada Bom, dinheiro a gente tem, né? Então não temos azeite Tem uma pequena complicada Sem esse azeite Pior que eles têm ouro Eu podia fazer dragão agora, mas Não sei se vai ser uma boa Não tem nenhum peão aqui Espero que ninguém esteja protegendo esse azeite Não, tem um azeite por aqui Que bosta Que bosta Ih Nossa, me solaram lá no azeite Caralho, velho Não tem muito o que fazer, cara Deixa eu ver Deixa eu ver Eu posso atrair eles no máximo O que eu posso fazer? Ah, que a gente viva aqui, pelo jeito, né? Ué, mas como que eles me mataram Tava maior o número, eu acho Ó, dá pra vocês consertar essa caralho aqui Daqui a pouco vem mais um Não sei se acabou o dinheiro dos grifos, mas De repente vai vir mais Cadê o avião? Esse é um dos barcos que o nosso dragão pode matar Eu tô chamando a catapulta Vamos ver o que que tem aqui Ó, é vocês mesmos Vem Vem cá Vem cá Focando Focando Cara, ficar esperto nisso Azeite Tá meio escasso aqui Imagina se não tem mais azeite Eu vou ter que dominar tudo com dragões Não, cara Não vou te dizer que não é impossível Impossível não é Pra arriscar No mínimo é arriscar Fazer um logo rapidão Se eu tivesse destruído Essa plataforma de azeite Fugia até lá do bom Nosso dragão Que? Da onde, mano? Não consegue, né? Se o dragão recebe sangue Porque ele é um ser vivo, né? Eu achei que só tinha o book aqui, mano É o book de guerra, né? Não errei no nome Ih, vai tomar Não, não, não Brinks Brinks, cara Filha da puta Ixi, x1 É isso mesmo? Tem certeza? Nossa, uma touch atacando ainda Vamos fazer dragão, velho Eu gosto de dragão, velho Esse é o meu erro Gostar demais deles São caro pra caralho Ih, estão destruindo a minha casa, irmão Vocês não estão percebendo, não? Estão destruindo a minha casa? Estão destruindo a minha casa? Estão destruindo a minha casa? Vou pegar o que está com a vida cheia Vou atrair aqui os noobs do azeite Acertou Ele vai me seguir Ele não segue o avião Ele seguia, né? Impressionante quando ele só segue Quando eu não quero, ele me segue Tomar no seu pro, cara? Respeita Vamos lá destruir o outro amigo dele Que é o Buki Eu acho que só tem o Buki Eu peido mesmo, cara Eu peido mesmo Não troca, não troca Ah, é os grifos que estão me matando Ah, é os grifos que estão me matando É exatamente isso Hum, hum, hum Ah, é os grifos que estão me atacando Aonde, porra? Aonde, porra? Ah Venho para o paisito Opa, e aí, beleza? Ele foi ligeiro agora Vamos confessar, né? Oh Ah E aí Ah Oh Ah 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 O que eu sempre perco? Deixa eu ver o que tem aqui já. Vamos lá. Eu não sei, eu não estou mais afim de pegar os barcos não. A gente tem que ter dinheiro para construir mais quatro artilheiros, os cinco no total, lembrem-se disso. Vou gastar toda a grana. Tem outra coisa aqui. 15k. Esse era mais seguro. Como o caralho eu ia saber? Segura o meu... Vou ter que chamar barco. Não tem como trocar com esse tanto de barco. Não tem mesmo. Não tem aqui, não tem nem um certo. Você pode matar o meu... E depois, depois, eu não esqueça de comprar a grana. Se você tem que coloco esse outro, não tem nem um jeito nenhum. Um, te key... Que pariu, é só um método. Um, te key... Um, te key... Um, te key... Um, te... Um, te key... Um, te key... Um, te key... vamos fazer um crime dragão fazer um crime cara ele só tem um ninho velho pelo amor de deus se não acabou o dinheiro deles e faz o crime espero e não acabou o ouro deles né e tá acabando tá saindo aí né meu querido demora demais para seguir minha ordem eu também tá tomando dano é um do meu dragão foi né tá no no meio do ful e opa e eles eles têm helicóptero interessante eu não entendo por que nossa parece que é o quito aqui por que que tem que construir cinco artilheiros isso eu não entendo mais para nós nos firmar no mar sepá pode ser isso eles não vão chamar mais mas não vai saber agora não podem chamar mais agora não podem chamar mais vamos lá com mais um eu vou com mais um submarino eu vou o pior que eu tenho que achar alguns barcos né cara da onde surgiu essa porra cara vem ih peidou tu viu ele foi pros barcos burra ele não é burra ele não é é burra ele não é mas eu também não eu acho é eu sou burro sim olha lá hehehehehe não aguenta todo esse dragão porra do cara tá no meio do fogo né opa vamos brincar claro que vamos como não como não uma fase até que tranquila cara apesar que eu tô demorando aqui né eu falo que ela é tranquila mas é aquelas fases que tu necessita de tempo eu hackei quase não fiquei sem ouro tô com 41 meu de ouro aqui não não me enxergas? me enxergas? eu falei que não ia dar agudias cadê os outros barcos que estão ajudando vocês? hã? tô vendo eles não me encantaria ué cadê o helicóptero de vocês? eu sei que vocês tem helicóptero eu sei que vocês tem helicóptero a não ser que eu tenha destruído todos eu já não sei mas eles estão atacando me encantaria me encantaria me encantaria me encantaria me encantaria me encantaria vamos destruir gerar a o uuuh não me enxergas? o que que houve? e e Eles não tem meus helicópteros não, para que se acata. Não aguento, eles estão pegando as actions, isso é perigoso para os nossos dragões. É esse azeite que eles estão pegando? A gente está fazendo o crime. Está daí na porta. Ué, não tem mais não. Eles estão pegando azeite em algum lugar, cara. Será que é daqui não é possível? Mas não tem mais onde largar agora. Pô, pararam de me atacar. Opa, olha o que achamos. Pode seguir, pode seguir e exterminar. A gente tem que matar tudo, tudo, tudo. Tem que derrubar todos os barcos deles. Como a própria missão fala. Opa, chegamos na zona de guerra aqui. Ih, só vai aceitar mesmo. Não tem muito o que fazer, né? Mesmo se eu tivesse com esses barcos, eles não podem atirar no lugar sozinho, mesmo comandado por um jogador. Não é, não. Tem mais? As tortugas são um mito. Eu mesmo estou me atacando? Vamos sair. Sipá! Ele prioriza a comida. Deveria ser interessante. Ajuda aqui no crime. Eu acho que já era tudo. Né? Do mar... Ah, é o problema. Será que já era? É. Opa! Opa! O que é isso aqui? O outro está parado, ó. Eu adoro quando acontece isso. Opa! Opa! Quanto barco, hein? Vai lá, dragões. Agora... Não... E tinha mil e pouco naquele mina de ouro. Tinha bastante dinheiro nessa mina, hein? Ixi... Estou atacando! O que vai? Vamos ver. Não. Porra, da onde estava pegando azeite? Ah! Quer enganar quem, porra? Não está acertando ele. Tem que estar vindo mais dragão, mas foi eu que apertei. Então já era! É isso aí, já era, né? Esperamos. Se não tiver nenhum azeiteiro escondido por aí, já era. Um, dois, três, quatro, é cinco, né? É de cinco, né? É de cinco, né? É um luar eu, dois, dois... É um luar eu, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, um. Um, dois, três, quatro, um, dois... Um, dois. Um, dois, dois. Mais uma a mais. Eu acho que já é. Nice. Demoramos um pouquinho de novo. Mas foi nice. Foi nice. De novo contra o exclamo, aledito. Unidades. Nós melhor, mas foram bem, né? Meio parelho os dois. Azeite eu peguei mais. Só o Verge tava pegando. Ouro eu peguei mais. O Verge pegou 101k. Madeira o outro não pegou porque eles fazia... E aí, como é que ele puxava os barcos sem madeira? Não dá pra entender. Muertos. Eu muito mais. O Kulkshiras. Falei que o Kulkshiras era o Verge, cara. Tá marcado na minha memória esse Verge. Isso aí. Era o Verge, não pegou madeira. Como é que ele trazia barco? Ou ele não tava trazendo, eu só tô vendo. Porque precisa de madeira, né? Ok. Eles focaram fundo nos barcos, se já não tinha todos aqueles barcos, e nos grifos. Que não gasta, né? Os grifos, os dragões, não gastam madeira, só o outro. Arrasamos... Não, 73. O Verge arrasou 3, nosso. Acho que era as torres, alguma coisa assim. Não sei. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui mais um vídeo. Mais uma vitória. Quantos pontos fez? Ó, o comandante ainda. 45.590. Quero chegar nos 50k. Então é isso aí. Nos vemos na continuação. Completamos mais uma missão. Mais uma missão que a gente tem que construir. Ou pegar nossas tropas. E matar nossos inimigos. Que foram os mesmos clãs que a gente enfrentou na missão passada. Espero que a gente tenha aniquilado esses clãs. E espero que a gente encontre heróis, né? Heróis diferentes, né? Que a gente não encontrou muito. O dragão herói, que eu ainda não sei se a gente vai encontrar na campanha Orc. Que eu tenho certeza que a gente encontra na campanha humana. E como inimigo não é interessante esse dragão. É isso aí. Abraço, falou, é nóis.